Turma, eu sei que é até repetitivo ficar falando isso, ainda mais que faltam 9 rodadas para o fim da Série B. Mas novamente o Ceará fez uma atuação ruim. Dessa vez não foi vergonhosa, como outros jogos, principalmente contra o Novo Horizontino na segunda-feira passada. Mas dessa vez foi uma atuação constrangedora. Foi constrangedor porque você pega um adversário que está na zona de rebaixamento, que não vence a 4 rodadas e não faz gol a 4 jogos. Então você empatar de 1 a 1 com a Chapecoense, mesmo jogando na Arena Condá, só mostra que esse time está muito longe do ideal. E detalhe, esse elenco do Ceará, antes de começar a Série B, era apontado como favorito ao título. O Ronaldo Fenômeno, tem matéria lá no blog do campos.com.br, o Ronaldo Fenômeno apontou o Ceará como o campeão da Série B. Ou seja, o acesso era certo. A dúvida era para saber se ia ser campeão ou não. E aí só mostra o tanto que esse elenco e esse time é frágil. E na verdade, assim, limitadíssimo. Mas antes da gente falar desse empate de 1 a 1 entre Ceará e Chapecoense lá na Arena Condá, deixa eu pedir aqui para você mais uma vez o seu like, deixa a sua curtida aí. Já passamos os 10 mil, nossa meta agora é chegar aos 15 mil inscritos. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, toca no sininho lá para você receber as notificações. E a gente está aqui falando sobre futebol para o Cearense. Vai fortalecer demais o meu trabalho e ainda mais para a gente continuar falando do futebol cearense, estar conversando aqui com vocês. Se Deus quiser, a partir da próxima semana vamos começar as lives todos os dias para a gente falar muito mais aqui sobre o futebol cearense. Dá um joinha, não esquece, comenta e se puder também compartilha aí para o pessoal conhecer o nosso trabalho. Gente, o que aconteceu hoje na Arena Condá foi o seguinte, o Mancini fez algumas mudanças, obviamente, quem acompanha lá no blog do queimso.com.br viu que a provável escalação, ele colocou o Richardson mesmo, tirou o Giancarlo, colocou o Richardson como segundo volante, ficou o Richardson como primeiro volante, o Richardson como segundo e o Guilherme Castilho. Deixou os três atacantes, o Baleta de um lado, o Eric do outro e o Saulo como centroavante. Lá atrás ele não colocou o Barcelos e muito menos o Formiga, deixou o David Ricardo lá como lateral esquerdo, o Thiago Quando Sai e o Luiz Otávio como dois zagueiros, e o Varley na lateral direita e o André Luiz. Ou seja, a briga com o Bruno Ferreira não foi apaziguada, né? Não teve o André Luiz. Se imaginava, obviamente, porque o time da Chapecoense estava desesperado, veio com cinco mudanças, o Claudinei mudou o time completamente. Eu até entendo, não, vamos segurar um pouco lá atrás, porque a gente tem um trio de ataque com velocidade. Era sair com a bola conduzindo rápido com o Guilherme Castilho e tocar tanto por Baleta, com o Eric ou com o Saulo. E chegar na área. Até entendo a escalação e não condeno o Mancini. O problema é que existe uma teoria e existe uma prática. E na prática nada funcionou. O primeiro tempo do Ceará, ele até produziu algumas duas, três oportunidades com chute fora da área. Jogadas muito mais individuais. Um lance do Baleta, outro lance do Saulo, um lance do Eric. Muito pouco. O time deu muito espaço. A sensação que teve. Os dois volantes não sabiam sair. Só pra você ter ideia, quem saía com a bola, quem conduzia a bola era o Léo Santos. Meus amigos, olha, com todo respeito, o Léo Santos é um zagueiro improvisado de volante. Ah, mas lá no início ele jogou o volante. Beleza. Pô, meus amigos, você colocar o time precisando vencer, buscar desesperadamente uma vitória, você se depender de um volante zagueiro pra conduzir a bola pra chegar ao ataque. Você depender de um zagueiro, David Ricardo Linn, de 20 anos, pra conduzir a bola do lado esquerdo. Não deu certo no primeiro tempo. Não deu, não tinha como. E o time tava dando muito espaço. Existia um espaço gigantesco do ataque pro meio pra defesa. Era um negócio assim que dava... O time da Chapecoense pegava a bola tanto do lado direito quanto do lado esquerdo e conduzia sem nenhum problema. O gol da Chapecoense saia assim. Detalhe, o Pavani, que fez o gol, não tinha feito nenhum gol na temporada. Rapaz, isso não existe. O cara fez um gol aço lá fora da área, um chutebol, uma saída de bola lá pela direita, o cara vem driblando, dois, três. É um negócio assim que impressiona. No segundo tempo, o Mancini percebeu, meu, Jesus, você mata tudo errado. Botou o Formiga, botou... Acabou botando o Janderson. Meu Deus do céu. O Janderson errou tudo. Tudo que você possa imaginar, o Janderson errou. Impressionante esse rapaz. E olha que eu gostei muito dele durante a Copa do Nordeste. Colocou o Jean Carlos também. Nada funcionou. Depois ainda colocou o Nicolas, tá bom? Ele ainda colocou o Nicolas. Ele tirou o David Ricardo. É óbvio, tinha que tirar. Tirou o Guilherme Castilho, tirou o Barleta. Enfim, ele... O Mancini percebeu que estava errado, que tinha que fazer algumas alterações e precisava colocar o time pra frente. Quando ele coloca o time pra frente, o time da Chapecoense desistiu, meus amigos, de jogar. Desistiu completamente. Chapecoense voltou com os 11 pra intermediária pra trás. Virou um jogo de ataque contra a defesa. E mesmo assim, o Ceará não conseguia chegar no ataque. Uma ou outra chance, um chuveirinho na área, em alguma coisa. Um time fraco tecnicamente. Muito fraco tecnicamente, o time da Chapecoense. Quando eles conduziam a bola, quando eles pegavam, o Ceará errava na frente, com defesa totalmente desguardecida. O time totalmente entregue. Eles chegavam na área, não conseguiam fazer nada. Era constrangedor o time da... Nossa, muito fraco o time da Chapecoense. Não é à toa que tá na zona de rebaixamento e tem tudo pra ser rebaixado. Enfim, o Ceará foi tentando, chuveirinho, chutando de fora da área. Não conseguia. Teve um grande lance, um lance muito bom, com o Salve, um vacilo da zaga da Chapecoense. O Salve sozinho chutou dentro da pequena área, mas o goleiro Ayrton acabou defendendo. Enfim, o jogo já se encaminhava pro 1x0, já, um negócio horrível, mas aí um escanteio, uma bola jogada na área, a bola acabou sobrando um erro do jogador da Chapecoense, que foi chutar a bola pra cima, errou, a bola cai no pé do Luiz Otávio, o Luiz Otávio chuta, desvia do zagueiro e acaba morrendo no fundo da rede. 1x1, o último lance da partida, 53 minutos do segundo tempo, só pra essa ideia, saiu o gol do Ceará. 53. O Arco deu 8 minutos, depois ele deu mais 1 minuto. Com esse 1 minuto de acréscimo, foi aí que o Ceará acabou empatando. Mas muito pouco, meus amigos, muito pouco pra um time que saiu daqui com toda a esperança, com duas vitórias consecutivas, com o time todo com confiança, 11 dias, treinamento, tudo de boa, apoio da torcida no aeroporto, levou de 4x1, uma atuação vergonhosa pro Novo Horizontinho. Aí você imagina, foi um acidente de trabalho, foi, aconteceu, acontece, beleza. Aí você tem uma atuação dessa, constrangedora lá na Arena Condado, joga muito mal, fraco tecnicamente, jogadores em que você espera que consigam resolver, que consigam mostrar um mínimo de técnica, de talento, não, toca a bola em mim aqui que eu resolvo, ou vamos aqui fazer uma jogada, 1, 2, nem isso o time conseguia fazer. Então não é à toa que o Ceará tá em décimo, vai ficar ali, minha gente, não tem como, não tem como vai ficar ali, porque realmente não dá. Falta competência, falta talento, falta técnico, mas principalmente falta comando no Ceará. Falta, é preciso alguém, é preciso recomeçar o mais rápido possível, parar com esse negócio de ficar enrolando, ser repetitivo. Ah, ainda falta, faltam 9 jogos, ah, ainda dá tempo, faltam 7 pontos, o G4, 6 pontos, 5 pontos, 4 pontos, tem que parar com isso. Começar um trabalho sério, tigno, começar a mostrar quem que manda no clube, quem que manda no elenco, como tá fora, olha, não vem mais, vamos começar aqui um limpo. E aí sim, recomeçar e pensar, porque dessa forma que tá aí, com tudo que aconteceu, com duas vitórias seguidas, apoio da torcida, 11 dias treinando, o time consegue um ponto, em duas partidas, com duas atuações dessas? Você acha mesmo que o Ceará, faltando 9 partidas, vai ganhar 8, pra chegar ao G4, pra conseguir o acesso? É difícil acreditar. É isso gente, até a próxima, sigam aqui o blog, tá bom? Se inscreve se você não tá inscrito, dá uma curtida aí, dá um likezinho, comenta aí, diz o que é que você pensa, e compartilha se você puder aí, com os outros grupos, com os outros colegas, pra gente ficar aqui, e aparecer muito mais aí pra vocês, e falar bem muito mesmo, sobre o futebol cearense, gente. Até a próxima, um abraço.